É galera, vou começar esse grandioso vídeo aí, como vocês estão vendo aí, tenho certeza que é um vídeo muito comprido por esse momento aqui agora. Hoje é um dos momentos mais importantes aí da vida minha e da minha mulher aí, como para muitas pessoas de nossa família que vão estar presentes com a gente hoje, né? Hoje eu tenho o privilégio aí junto com a minha mulher de poder reunir os membros da nossa família, infelizmente falta muita gente aqui, tanto amigos aí distantes, né? Como membros da nossa família distante que não puderam vir também, mas hoje a gente vai saber aí se é o Leozinho ou se é a Mari, hein? Olha, a unha já da Tatá, do meu amor, como que tá? Minha barriga tá grande. Minha barriga tá grande. Daqui dois meses aí, né? Em maio a gente vai saber aí, vai saber não, né? Hoje a gente vai saber mais em maio, se Deus quiser a gente vai estar com ele ou ela nos braços aí. E hoje a gente vai fazer um chazinho de revelação aí pra saber. Então acompanha o vídeo aí que vai ser bem bacana, né amor? Vai sim, vai sim. Então abração a todos e roda a vinheta! É, pessoal, estamos agora sentindo ao condomínio Vilagem. Estamos indo lá agora já de manhãzinha pra acertar alguns detalhes, hein? E aí eu gostaria de aproveitar esse momento em que a gente tá indo lá, galera, que vem bastante coisa na minha cabeça aí, tem que falar senão a gente esquece, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a cada um de vocês aí que me acompanham, aos meus amigos e amigas aí que confiam no meu trabalho, né? Sempre estão me ligando, vindo pescar comigo, curtindo o meu trabalho. Por causa de vocês, hoje, graças a Deus, né? Eu tenho a oportunidade de estar reunindo minha família e de ter um momento marcante como esse, né? Que um dia meu filho ou minha filha aí vai ver o tanto que a gente se empenhou aí pra saber o sexo, né? E ter os integrantes da nossa família reunido, se divertindo junto, né? Estou hoje aqui com o meu amorzinho. Agradecer a todo mundo pelo carinho também, pelas mensagens recebidas, né amor? A gente, bem lembrado, Thaís, a gente recebeu muitas mensagens, galera, a partir do momento, né? Que a gente anunciou a gravidez aí. E eu agradeço a cada um de vocês aí pela mensagem. Muita gente perguntando o sexo da criança. A gente só tá sabendo agora com sete meses, né? Devido à pandemia, a gente já fazia um chazinho de revelação antes, mas devido à pandemia aí a gente cancelou, a gente achou até que não ia fazer mais, mas graças a Deus deu certo aí. Hoje a gente chegou o grande dia, né? Hoje é dia 6 de fevereiro, galera. De março. De março. 6 de março a gente tá chegando aqui no Condomínio Vilagem. Eu vou mostrar pra vocês que bacana é o lugar onde a gente vai fazer. É no Salão de Festas do Condomínio Vilagem. É um salão de festas no qual ele foi inaugurado no começo do ano, né? Teve poucas festas lá. E eu e minha mulher, com a minha família, a gente tá tendo o privilégio de fazer essa festinha lá em comemoração. Tenho certeza que vai ficar um vídeo muito bacana. que, se Deus quiser, eu vou estar bem velhinho e vou estar assistindo ainda esse vídeo feliz. Feliz, né, galera? Porque eu acho que dessa vida o que sobra é recordações. Um dia de amanhã aí eu posso não estar aqui. Alguém da minha família também não pode estar aqui. E vídeos como esse são vídeos aí que nos trazem recordações aí maravilhosas das pessoas que nos amam, né? E é isso aí. Vamos que vamos. Estamos chegando aqui no Condomínio... Estamos levando um bolinho lá. Aí, ó. Pra quem não conhece, esse é o Condomínio Village. Ali do lado direito já dá pra ver já o barracão. Olha que bacana. E aí, galera. Chegamos aqui no Condomínio Village, que é o parquinho. Olha o barracãozinho aqui que bacana. Esse lugar aqui é maravilhoso. Show de bola. É, tá começando os preparados. Olha que salão lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. É, os preparativos continuam, hein, galera. E aí, Sô Mané? Só nos preparativos? Só nos preparativos. Aí, mais tarde, nós vamos detonar. Essas luzinhas aí. E aí, dona Célia? E aí, cara. Parabéns à dona Célia hoje também, né? Aí, ó. Parabéns pra duas aqui, hein? Mais uma gravidinha na família. Só, só. Bebezinho. E aniversário da sogrona, hein? Show. É, galera. Fui pra cidade. Resolveu uns probleminhas. E, a hora que eu voltei, já tava praticamente tudo pronto, hein? Aí, a minha mãezinha tá aqui, ó, acompanhando. Só no zap zap, ó. Veinha, sem vergonha. Será? Será? Dá uns palpites já, hein? Menino. E aí, gordinha? É menino ou menina? Menino. Hã? Menino. Aí, ó. Que bonito, galera. Já, já, hein? Cadê a Vitória? Bebidinhas, tá gelando. É só a Antártica que voa, hein? É, galera. A primeirinha da festa aí, hein? A festa vai começar às três horas da tarde. O cara apareceu aqui oito horas da manhã. Pra ver se já conseguia tomar uma. Ah, que erradinho. Ah, miserável. Aí sim, hein, João. E aí, João. Vai ser uma menininha ou um menininho? Vai ser moleque. Aí sim, hein, ó. Curvinaldo. Curvinaldo. Curvinaldo ou Tucunarei, então. Hahahaha Cadê as coisas? Olha os irmãos, o irmão metralha chegando, hein? Olha, não parece dois irmãos? Céu da boca e dentadura Tiago fiel e Angelinho fiel Making off Making off Eu achei que a caquitinha azul fazendo o peso do papai Escortou, viu? Escortou, viu? A medida da mamãe, né? É o peso do papai E o papai está aqui Olha o estilo da Dudinha, hein? Olha que linda que a Duda está, hein? Show, hein, Duda? A gente tem que preparar assim mais ou menos por... Mais ou menos, aproximadamente, né? É, galera, está chegando o horário A gente vai inicializar as três, né? Tudo isso que aconteceu aí foi bem antes, né? Agora vou se trocar Aí, ó, está chegando o outro papai Mais novo papai do ano, hein? Renato Perão Meu cunhadinho aqui do coração Esse aqui é meu parceiro, hein, galera? Ó, dá muito... Vai fio mesmo, hein? Vai fio, aqui encostou e a barriga cresce É, galera, acabei de deixar a turma lá Agora já é duas horas da tarde Está marcado para começar as três aí, né? A gente vai fazer a revelação só seis e meia da tarde E... É... Vou falar um pouco para vocês aí, né? Qual o intuito desse vídeo, galera, que eu estou fazendo? Por que o Jonathan está postando isso? Por que ele está mostrando isso? Duas coisas, galera É muito importante A primeira Eu quero ter essa recordação, né? Para o resto da minha vida Eu não sei se vai ser o único filho ou filha que eu vou ter A gente tem intenção de ter mais, né? Mas a gente nunca sabe Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Eu não sei se alguém da minha família que vai estar presente hoje Eu vou ter ela por muito tempo Eu não sei A vida nossa é assim, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar E o segundo intuito, galera É que eu sei que muitos de vocês me acompanham Então eu faço questão de poder compartilhar com vocês Esse momento maravilhoso aí da minha vida, né? Sendo que infelizmente, né? A gente não consegue ter todo mundo aqui É... Ao nosso lado Então você que está longe aí Que gosta de mim Gosta da minha família Que sempre está nos acompanhando Esse vídeo serve principalmente para isso Beleza? Então vamos lá Vamos trocar Que em breve começa a festa, hein? O vídeo está grande Vai ficar grande Mas a recordação é assim O vídeo está aqui E fazendo a festa, hein? A cara de fetas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem vai aplicar mais as regras? Com quem a Mari ou o Léo vai puxar se analisar tudo antes de tomar alguma decisão? E com quem vai puxar se gostar de pescar? E se contar histórias de pescador? E se gostar de ficar em casa? E adorar acessar a internet? Se o bebê for orguloso, vai puxar mais a mamãe ou o papai? E se roncar muito? E se soltar uns puns que espalha todo mundo? E se demorar para se arrumar? E sempre chegar atrasado nos lugares? E se reclamar que está com sono? E se tiver fome o tempo todo? E se deixar a roupa espalhada por toda a casa? E se deixar a toalha jogada em cima da cama? Quem vai se estressar mais com o bebê? E para finalizar, qual deles vai amar mais a Mari ou o Léo? A tia Patrícia, pelo que minha mãe fala, já cuida de mim desde o forninho Quando eu e a mamãe ficamos de repouso, ela estava sempre pronta para cuidar de nós O meu titio Renato é um bobo, mas eu amo muito ele Eu sinto que eu já sou muito amada por vocês Também pela minha priminha Bia, que além de linda, é muito sapequinha E minha mamãe me contou radiante de felicidade Que eu já fui promovido a priminho ou a priminha Porque a minha titia carrega junto com ela um bebezinho maravilhoso que está por vir Eu tenho certeza que seremos companheiros de travessuras E vamos fazer muita bagunça juntos Titia Patrícia e titio Renato Desde quando papai e mamãe me planejavam, eles já sabiam E não tinham a menor dúvida que vocês precisavam ser mais importantes ainda nessa história Eles querem compartilhar com vocês o bem maior da vida deles Que sou eu E me disseram que a função de vocês, juntamente com eles, é de me amar, me cuidar Me ensinar o caminho certo aí fora E pedir sempre a Deus e a Nossa Senhora, parecida a minha produção O amor que eu sinto por vocês é tão, mas tão grande Que eu não gostaria de chamá-los só de titios Eu posso chamá-los de titios Sim? 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 Sim Parabéns, titios Sim? 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 Galera, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente Esse momento é um momento muito especial na minha vida Na vida da minha mulher, da minha família E tenho certeza que na vida de vocês também, que todos vocês fazem parte da nossa família também Eu não escrevi nada nesse momento aqui Eu pensei em muita coisa dizer a cada um de vocês Cada um de vocês que estão aqui com a gente é muito importante Se vocês não fossem importantes, a gente não teria feito o convite Não teria feito o planejamento, não teria corrido atrás de cada um de vocês Hoje a gente tem a oportunidade e condição de ter cada um de vocês comigo Com a minha mulher, com a nossa família E eu fico muito emocionado por isso Nós viemos de famílias simples Então eu nunca tive oportunidade, minha mulher também, de ter Um tanto de gente com a gente, comemorando um aniversário ou algo do tipo Então isso pra mim é muito emocionante É muito emocionante porque um dia Tanto a Mari ou o Léo, que está por vir aí Eu vou ter a oportunidade de falar pra ele Léo, Mari, a primeira festa que o papai e a mamãe teve a oportunidade de fazer Foi pra você Foi visando você Que a gente reuniu todos os nossos amigos, toda a nossa família E hoje a gente está aqui E eu agradeço de coração, galera De coração mesmo Eu não tenho mais palavras Eu gostaria de ter muito mais palavras Pra expressar pra vocês A emoção que eu tenho de ter cada um de vocês aqui comigo Verdade mesmo, galera Muito obrigado De coração Obrigado Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui com o meu Que até assim no intestino Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro Eu sou a paciência Eu vim do céu Por causa do amor No quinto Todo medo, se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me conhece Você ainda não me conhece Eu vou falar muito Porque senão eu vou chorar E é um convite É um convite muito especial Maravilhoso, né? A gente aceita assim De coração E agora Vem o troco, né? Agora a gente vai ler aqui Uma cartinha do bebê Para os papais E depois Logo em seguida A revelação Papai e mamãe Hoje é um dia muito especial Sei que estão muito felizes E ansiosos Para saber se sou menina Ou menino Sei também Que estão ansiosos Pela minha chegada Mas muita calma Nessa hora Pois estou me aquecendo No forninho E me preparando Para o grande dia Da minha chegada O meu nascimento Será o dia mais feliz E importante Da vida de vocês Se em algum momento Deus não pudesse Estar presente Ele então Criou os pais E escolheu Os melhores Para mim Sei que serei Muito cuidado Protegido E amado Pois já sinto Tudo isso Daqui de dentro Da barriga Quentinha Da mamãe Mamãe Você foi escolhida Por Deus Para essa dádiva E será Uma excelente mãe Você vai aprender Que é possível Sentir o que o outro Sente E amar alguém Mais do que A você mesma E por falar Em mamãe Ah Como amo Ouvir o som De sua voz E principalmente Quando você Reza por mim E você Papai Amo Quando você Coloca Seu rosto Na barriga Da mamãe Para me escutar E amo Sentir Seus beijinhos Quentinhos Ah papai Já fico imaginando As artes Que vamos aprontar Coitadinha Da mamãe Bom Ela que lute Sei também papai Que está pensando Em trabalhar Muito Para que nunca Nos falte nada Nem minha fraldinha E nem sua cervejinha Mas pode dormir Tranquilo Deus já preparou Tudo E não existem Erros Nos planos De Deus Vou dar A vocês O melhor Trabalho Do mundo E também Vou apresentar Um mundo novo Totalmente Diferente De tudo Que vocês Já conheceram Vou ensinar Que paciência É uma virtude E que é preciso Treiná-la Todos os dias Vou ensinar Muito mais Do que aprender Mesmo tão pequeno Serei o centro De suas atenções E nada mais Será tão importante Para vocês Já sinto O quanto sou amado E o quanto De carinho Vou receber Por todos Aqui Daqui De dentro Da mamãe Da barriga Da mamãe Me divertou Muito com o palpite De todos vocês A titia Patrícia Já sabe Quem sou E este segredo Ficou bem guardadinho Entre nós Mas não foi fácil Pois o titio Renato E a priminha Bia Deram muito trabalho Amo muito Minha família E sei que sou Muito amado Por eles também Com o vovô Mané A vovô Célia O vovô Josimar E a vovô Lidiane Serei muito paparicado Vou passear Vou brincar E serei muito amado Com o titio Renato Titia Patrícia Titio Jonas Titia Jéssica E a titia Vitória Terei muito carinho Ah e também Vou passear no sítio Andar de trator Com as priminhas Bia e Manu Vou brincar Fazer muita bagunça E aprontar todas E agora Tenho um priminho Ou uma priminha Caminho Vamos crescer juntos E brincar muito Como eu amo Tudo isso E essa festinha Que prepararam Hoje para mim Está tudo Tão lindo E tão maravilhoso Prepararam tudo Com muito amor E carinho Para tornar Esse dia Ainda mais especial Afinal Hoje é o dia De descobrirem Junto com seus amigos E familiares Se sou menina Ou menino Mas hoje Também é um dia Muito especial Para uma pessoa Muito importante Em minha vida É o aniversário Da minha vovó Célia Parabéns vovó Que você continue Sempre assim Carinhosa Amorosa Já te amo Muito Agradeço Ao papai do céu Por me enviar A essa família Tão abençoada Agradeço Por me amarem Tanto Mesmo sem Me conhecer Também agradeço A todas Essas pessoas Queridas Que escolheram Estar com vocês Nesse momento Que é tão especial Para nós Sei que estão Ansiosos Pela minha chegada Mas calma Logo logo Estarei juntinho De vocês E chega de suspense Mamãe e papai Chegou o momento De revelarmos Se o nosso mundo Será rosa Ou azul Beijinho No coração De todos E vamos lá Pessoal Contagem regressiva Vou pegar o balão Olha lá Vamos contar Dez Nove Nove Opa E vai Então vamos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E já É mentira É mentira É mentira Pessoal Pessoal Não foi dessa vez Esse bebê Adora uma arte Fizemos essa brincadeira Para deixá-los Ainda mais curiosos Convido a todos Para pegar o seu carro E descer até a beira do rio Prestigiar Maravilhoso O pôr do sol E enfim Será feita A revelação Do sexo Do bebê Peço a todos Que depois da revelação Voltem aqui Para o salão Porque vai ser servido Bolo e docinho Vem aqui Olha galera Quem veio aqui Parece que a festa acabou Mas não acabou Agora é o momento Mais especial Mesmo da revelação Esse cara aqui galera Esse cara aqui Vai me ajudar na revelação Matheus Donadono Meu parceirão Guia de pesca Junto comigo Esse cara aqui Abriu as portas Para mim galera Para mim ser guia Meu parceirão Desde a infância E hoje ele vai Acomendar o barcão Lá embaixo Vamos lá subar Era isso que eu ia vir Perguntar Esse é meu parceirão Olha o zetarugo Olha o zetarugo Esse é o zetarugo Vamos que vamos Zé Esse é delícia É galera Turma já desceu Lá já Tá descendo né E eu tô aqui ó Chegando O papai e a mamãe Aí ó A gente vai pegar Embarcação A gente vai fazer o chá Com a embarcação Na água Jogando a água Pra cima aí ó Meu tio descendo Todo mundo já tá descendo Ó O barquinho tá aqui ó Vamos pegar o barquinho lá Ô galera Tô numa correria agora Por quê? Porque a gente falou Pra turma descer né Lá no Aqui no condomínio No village Lá embaixo na rampa Que a gente quer fazer No pôr do sol né A revelação E a gente mandou a turma descer um pouco rápido né Agora eu fui lá em cima Busquei Tô com a embarcação ó Busquei uma cervejinha pra turma Uma água Agora a gente vai descer lá Agora acho que é Seis horas Seis e dez E aí a revelação vai ser daqui Uma meia hora Mais ou menos Se Deus quiser Se Deus quiser aí Vai ser muito bacana Beleza? Vamos que vamos Aí galera Tá na hora da revelação hein Ah galera Tudo aqui no Rio Vamos que vamos Tá na hora de a gente descobrir O Matheusão O nosso parceiro tá ali ó O Matheusão Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Três Des Dois ter Três Ass Você Ciar Tio 這麼 Tio Três Tio Ti Circ incur Du A CIDADE NO BRASIL 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 E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, sobre seus jovens, 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 jovens. E o que foi prometido? Sem final, sem final, sem final. E o que, Daiane? Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. A consciência, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Eu não sei fazer o solo faz com a boca, né? Vai, Tayane! Abandona agora na hora da vergonha! E quando a noite vai se agornizando no clarão da aurora Os imigrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul A melissa acabou de arrumar uma concorrente aqui agora hein galera A melissa acabou de arrumar uma concorrente aqui agora hein galera Olha a cadeira aqui ó Olha a cadeira aqui ó Vai na dama Olha para trás, olha para trás Ô Jonathan, vai parar o vídeo ou não? Vai direto. Ai pai, pai! Ai pai, para! Tem cadeira sobrando, tem cadeira sobrando. Vai, 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 vai! Tira uma, tira uma! A DJ! Perdeu! Não, não, não. Não, 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 não valeu, essa não valeu, 68, continua, vai, 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 continua, peraí, 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 adeus, adeus, não, não, levanta, 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 levant Não vai parar, não vai parar! Tá certo, tá certo! Vai, 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 vai! Capião, capião, onde está o chão? Como que foi a batalha, Rafael? Foi a definitiva! Disputa do 4! Aquele que ficar por último desse jeito ganha! Vai! Sem relar a mão nos pés! Vai! Um! Vai lá, Samané! Vai lá! Um! Dois! Três! Já! Valendo! Aquele que relar o pé no chão já estava fora! Valendo o boné! Que vento do caramba! Aquele que relar os dois pés no chão estava descartificado! Aquele que cheiro voar! Deixa ele voar, filha! Deixa ele voar! Nossa, que lugar que você roia também! Não tá no lugar de olhar! Eu fecho com o copo na mão lá! Já tem três quase desistindo, hein! Juninho! Juninho tá fora! O João tá fora! Mais um eliminado, hein! Mais um! Só tem mais três participantes! Tem que fazer o 4, Thiago! Fazer o 4! Se soltar o 4, mamavei, tá fora! Olha o Rafael com concentração! Olha o Rafael com concentração! Se eu tivesse dinheiro apostava em você, rapaz! Nem beberam! Roubou tudo a gente! Isso aí! Isso aí! Tá louco! Quero mandar um beijo pra minha família lá em Goiás! Peraí Luiz, é isso aqui! Pai o quê? Ó, só dois participantes, hein! Tio Gilmar e o Rafael! Com o dedo na boca! Com o dedo na boca! Olha lá! Ah, tá vendo? Era isso aqui! Ó, um tá parado, o outro tá sambando! Ó, Rafael, explica pra turma aí! Como que faz pra ter tanta concentração? Vamos conversar com o participante! Gilmar de Francisco na área! E essa boca aí, o que aconteceu? Ó, o oponente que tentou tirar aí o da prova! 5 minutos de prova! Fala! O importante é ter um toquinho pra encostar, né? Ó, onde está? Pai, de cheiro! Ganhou! aí sim, hein tá, parabéns ó galera, final da festa desafio da mamadeira, hein? Enchemos aí as mamadeiras de cerveja. Mostra aí, ó. Mostra aí, Juninho, ó. Ó, mamadeira de cerveja, hein? Ó, vamos ver quem que vai ser o campeão, hein? Ah, ó, o Pereira tá roubando. Não, se o Pereira ganhar, não vai verificar as mamadeiras, hein? Vai, ó, no três, hein, ó. Pera aí, vai. Vai. Um, dois, três, Alena. Ah, não vale. Ah, ele está desligado. Ah, Pereira. Não, esse Pereira já perdeu. Perdeu, já perdeu. Perdeu, já perdeu. A disputa tá entre o Juninho, o Juninho, o Rafael e o Renato. Vai ganhar um presente quem ganhar aqui. Tem que beber, vai, Juninho, mama aí. Ah, o Rafael vai ganhar. O Rafael vai ganhar. Quem ganhar vai ganhar um presente, não é mentira. Nossa, olha aqui que baba, velho. Vai ganhar um presente, não é mentira. Não é mentira, vai ter um presente. Tem um presente pra quem ganhar. Tá bom. Vai, Renato. Não, tem mais um pouco, Renato. Tem que mamar. Não, você tá ganhando, Renato. Tem que mamar. Renato, você tá ganhando, mas você não ganhou ainda. Você não ganhou ainda. Renato, tem que mamar, velho. Ó, a disputa tá boa, hein. Tá enganado. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai um pouco. Ó, do Renato parece que acabou, ó. Só tem espuma, vou beber espuma. Deixa eu ver a sua, Rafael, como tá. É super, é cerveja. Renato, agora todo mundo para e vamos ver como ficou. Vai, para, para. Ó. Vamos deixar a disputa. Não, a disputa tá entre o Renato e o Rafael. Deixa ela descer, agora foi. Põe do lado, uma do outro. Põe do lado. Vai, tira a mão o Renato da frente para ver. Vai, tira a mão. Põe do lado, uma do outro. Eu não andava bem, antigamente. E aí, galera, quem ganhou aqui? Na época da escola, mamava legal. Põe mais, pega mais uma lacinha. Ah, não. Eu quero revanche. Eu quero revanche de novo. Eu quero revanche. Eu quero revanche. Ó, o Renato e o Rafael ganhou. Não vou desempatar, porque os dois cumpriram. Agora vamos fazer um do Juninho e do Thiago. Só, vocês dois. Pega lá o presente lá, tem isso, para isso. Deixa aqui, para mim. Ah, eu nem me pergunto outra cola, rapaz. Não há um boneca, porra. É o Bic de chuva. Cara, eu duvido que vai ganhar o Bic de chuva. Olha lá. É para mamar. Tinha que dar uma. Mama, peão, mama. Não aguenta. O que é isso, falou? Não aguenta. Aperta. Tem que apertar. Disputa da mamadeira, hein. Dá um balanção com a cabeça. Dá um balanção com a cabeça, igual a você aí. Isso, é isso. Ajuda para mim. É, galera. Final de festa, é isso aí que sobra. Eu já tomei banho hoje, mas não está vindo pra cá, sei lá. Esse misericórdia já está cheio. Esse misericórdia já está cheio. Desputa da mamadeira, hein. Juninho ganhou. Juninho ganhou, eu acho. Olha aqui, infeliz. Deixa ele curtir, tranquilo. Deixa eu dar uma grana. Meu Deus do leite. Deixa eu dar uma grana. Você veio. Você veio? Você vai acabar a grana com isso? Você vai deixar a grana com você? A hora que a música parar, você aí senta. A Bia ficou de bora. Tira uma cadeira, tira uma cadeira. Eu posso ir? Depois vai ser os homens. Primeiro as mulheres. Amor, fica vendo. Aê, tira uma cadeira. Tira uma cadeira, aí volta. Tira uma cadeira. Tira uma cadeira. Tira uma cadeira. Ó, eu vou virar de costa Pra parar, porque senão A Yara campeã Primeira campeã, hein Depois a gente vai fazer a campeã das mulheres Conta a campeã dos homens, agora é os homens Vai, rodando Tira uma cadeira Tira uma cadeira Vai, tira uma cadeira Tira uma, tira uma Tira a mão, tira a mão Tira a mão, põe as cadeiras certo Tá, mas quantas cadeiras tem aí Vai, vai, valendo Tira uma, tira a mão, tira a mão Tem que andar, tem que rodar, tem que rodar Tem que rodar Não valeu Tem que andar, tem que rodar 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 Vai, Renato Roda, roda Não, não, tem que andar Não, tem que andar Tira a mão da cadeira Vocês tem que andar Tira a mão, é a mão na cabeça Vai, vai Tira a mão, tira a mão Ai, meu Deus do céu Tira a mão, tira a mão Ai, meu Deus do céu Não, não, vai Põe super ponte aí, João Essa aqui tá normal Nunca vai acabar, gente Roda longe Roda longe É galera E aqui eu vou encerrando Esse vídeo aí Desse dia Marcante Essa recordação maravilhosa aí Da minha vida Descobrimos aí É o Leozinho É o Leozinho O Leozinho Que tá por vir E a gente tá aqui no final da festa agora E aí, meu amor E aí, amor E o Leozinho tá aqui, ó E o Leozinho tá aqui, né, amor? Tá O Leozinho tá aqui Depois de muito tempo Descobrimos aí E é isso aí, né, galera? Um abraço a todos aí A gente vai mostrando aí o andamento do Leozinho aqui, hein? Valeu? Abraço, né, mãe? Abraço E o Leozinho tá grande, hein? E o Leozinho tá grandão, ó Leozão Leozão Valeu, galera Tamo junto Quando te segurei Pela primeira vez em meus braços Meu coração Já bateu naquele compasso Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá Mudei demais Quando você falou Tapar Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá E de lá pra cá Mudei demais Quando você falou Papai Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E na sua primeira festinha Eu fui buscar E na sua primeira festinha Quando deu o seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E na sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá Eu vou tá lá Eu vou tá lá Eu vou tá lá